A palavra de vida eterna do Evangelho de São Marcos, capítulo 9, versículos 38 a 43, 45 e 47 a 48 Naquele tempo, João disse a Jesus, Mestre, vimos um homem expulsar demônios em teu nome, mas nós o proibimos porque ele não nos segue. Jesus disse, não o proibais, pois ninguém faz milagres em meu nome para depois falar mal de mim. Quem não é contra nós é a nosso favor. Em verdade eu vos digo, quem vos der a beber um copo de água porque sois de Cristo, não ficará sem receber a sua recompensa. E se alguém escandalizar um desses pequeninos que creem, melhor seria que fosse julgado no mar com uma pedra de moinho amarrada ao pescoço. Se a tua mão te leva a pecar, corta-a. É melhor entrar na vida sem uma das mãos do que tendo as duas ir para o inferno, para o fogo que nunca se apaga. Se teu pé te levar a pecar, corta-o. É melhor entrar na vida sem um dos pés do que tendo os dois ser jogados no inferno. Se teu olho te leva a pecar, arranca-o. É melhor entrar no reino de Deus com um olho só do que tendo os dois ser jogados no inferno, onde o verme deles não morre e o fogo não se apaga. Caríssimo irmão, caríssima irmã, nós estamos vivendo a graça do domingo e a sensibilidade que precisa ser desenvolvida em nós para ouvirmos a palavra do Senhor, conhecermos este Senhor e nos tornarmos efetivamente os seus discípulos. Pede uma capacidade de apurar o nosso ouvido, o nosso coração para procurar apenas o bem das pessoas e não escandalizar quem quer que seja. Os discípulos de Jesus precisavam estar atentos a não rejeitar aquele que quer fazer o bem em nome de nosso Senhor e Jesus quer que todos possam fazer o bem em seu nome e ao mesmo tempo eles precisam estar atentos para que as suas atitudes não bloqueiem o conhecimento, a aproximação das pessoas diante do próprio Senhor. Escandalizar é agir de tal forma que você afaste as pessoas do Senhor ao invés de aproximá-las. O desafio é muito grande porque pode acontecer que alguma atitude nossa palavra, gesto, olhar faça mal às pessoas. Deus não nos permita agir de forma a atrapalhar, a bloquear a ser pedra de escândalo para quem quer que seja que deseje se aproximar do Senhor. É palavra de vida eterna. Deus não temos orç babalhar. Deus não temos orçada